O SESI vai manter os espetáculos em 2023 e para isso está realizando um chamamento público. Sobre o tema eu conversei com Thaisa Bonato, coordenadora do SESI Cultura Paraná. Ela explica a quem se destina este digital de chamamento público. Os artistas e produtores, pessoas jurídicas, tem que ter empresa constituída, inclusive MEI, pode participar, para propor propostas de espetáculos, shows, oficinas, exposições, contações de história. Então esse edital é para essas atividades e para compor a programação dos nossos espaços culturais, da nossa unidade móvel, atender algumas demandas das indústrias. O chamamento público é aberto para todo o Brasil, mas de acordo com Thaisa, prioriza os paranaenses para os mais variados gêneros e faixas etárias. Mas há uma demanda grande para espetáculos infantis. Todo tipo. Espetáculos de todas as faixas etárias, tudo é aceito. Principalmente a gente viu ano passado um grande movimento de solicitação de espetáculos infantis. Então música infantil, teatro infantil, principalmente as indústrias que a gente tem atendido com a unidade móvel, tem pedido muito espetáculo infantil. As inscrições para o chamamento vão até o dia 20 de janeiro. Tem mais sete dias para correr e se inscrever. E o envio é pelo e-mail do cesicultura.org.br. E as dúvidas também podem ser direcionadas para esse e-mail. O SESI espera que os artistas, especialmente paranaenses, se inscrevam para encontrar no palco a oportunidade de brilhar para o público que, por sua vez, recebe e conhece em suas cidades o encanto e a leveza que a cultura traz. O SESI DJ